Olha, gente, apresentando para vocês a melancia, o pé de melancia que nasceu aqui, na frente da minha casa. Estão preparadas para o que vocês vão ver. Olha como está bonita, gigante, esta melancia maravilhosa aqui na minha casa, na minha casa. Não tem só essa não, tem mais. Olha que belezura, olha que belezura, olha o tamanho, oh my god, olha que beleza, meu povo. Que coisa linda, esta é a segunda, tem mais outra aqui, que linda, oh belezura, deixa eu cobrir vocês. Não tem nem como cobrir, está tão grande que não dá para cobrir. E tem outra aqui do ladinho dela, oh. Esta daqui está menor, está vendo? Olha, olha que beleza, olha, olha que belezura. Aqui uma do lado da outra, oh. Ainda tem mais um, eu acho, é, tem mais um aqui, oh, bem no escondidinho. Então tem cinco grandonas, e fora as outras piquititiga que está por aí. Olha, olha que beleza, oh. Cinco. Só desse lado tem quatro, e lá do outro lado tem cinco. Vou botar esses. Poder dar uma... Essa daqui não tem nem como cobrir, coitado, está tão gorda. Eu acho que essas cinco melancias tomou a força da melancia toda. Eu sei que não vai nascer mais. Ah, e as que estão nascendo agora, depois dessas, está... Está ficando pretinha, sabe? Está apodrecendo, sem nem desenvolver. Mas aqui, oh, na porta da minha casa, cinco melancias. Essa daqui já está tão grande. Eu vou pegar... Aqui, oh, está vendo que eu disse a você, oh. Elas tomaram a força do pé, as melancias, e aí não está dando mais. Todas as que estão nascendo, estão morrendo. Aí eu vou... Vou tentar colocar assim, oh. Pronto. Eu sei que essas aqui não vão dar, então... Para preservar essas aqui, oh. Fazer algum... De algum jeito. Aí, olha o tamanho. E aí, olha o tamanho.